Atendendo a pedido de seguidores, eu vou estar fazendo um vídeo para vocês agora de como pilotar um quadriciclo automático como esse aqui. Se liga aí que vem vídeo top, não adianta esse vídeo porque logo no início tem uma novidade para vocês que eu tenho certeza que vocês vão mostrar. Vem comigo! Fala meus amigos quartilheiros, sejam muito bem-vindos ao maior canal de quadriciclos do Brasil! Você está na turma do quadriciclo, é pau papai! Eu vou estar fazendo um vídeo a pedido dos seguidores de como pilotar um quadriciclo automático. Ele é muito diferente do quadriciclo manual, é bem mais simples, porém tem muito mais detalhes. Se liga aí! Mas antes disso, você que está iniciando agora no mundo dos quadriciclos, eu dou uma dica para vocês. Utilizem sempre equipamento de segurança. Eu estou aqui com o meu inseparável capacete 3 Sport by BF, um capacete maravilhoso. E uma novidade para vocês aqui agora é que a concessionária CF Moto Rio e a concessionária Tóquio Multimarcas, a CF Moto Rio lá do Rio de Janeiro, que atende a Redondeza, e também a Tóquio Multimarcas aqui de Pernambuco e Paraíba, está lançando agora uma promoção junto com a turma do quadriciclo. E você que for lá a partir de agora de junho de 2021 e adquirir qualquer quadriciclo da linha C-Force, nas concessionárias Tóquio e também na CF Moto Rio, vai ganhar um lindíssimo capacete modelo 3 Sport como esse aqui. Então tem vários modelos aí disponíveis e a promoção, na verdade, durará enquanto aí tiver estoque nas concessionárias. Então entra em contato exclusivamente aí com o Fábio Pena, lá da CF Moto Rio e também Felipe da Tóquio Multimarcas. A promoção só é válida se entrar em contato direto com eles, o contato está aparecendo aqui embaixo no vídeo. Se liga aí, promoção muito top, não é todo dia que você compra um quadriciclo e ganha um capacete BF como esse, meu amigo. Isso aqui é realmente fantástico. Vem com a gente. Vamos agora para o início do vídeo, mostrando no detalhe como pilotar um quadriciclo automático. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona ele e na sequência a gente vai dar uma voltinha aqui na rua, uma rua muito calma. O primeiro passo para você pilotar o quadriciclo, você precisa ligá-lo, logicamente. Os quadriciclos, a maioria dos quadriciclos automáticos liga a chave aqui na ignição, eu estou girando aqui, e por fim liga aqui no botão, no guidão, por regra sempre aqui no lado esquerdo. Então, no lado esquerdo do guidão fica toda a parte de controle de farol, ignição e outros controles. E no lado direito, geralmente fica o 4x4 e também o acelerador, como vocês estão vendo aqui. Então, especificamente no quadriciclo polares, liga o quadriciclo como liga um carro normal. Você liga a ignição e gira mais um pouco a chave para dar partida. Nos outros quadriciclos automáticos, como é esse aqui, C-Force 625, o acionamento, então liga a ignição e aperta no botão aqui de ignição, geralmente na parte superior. Então, clicou aqui, ele simplesmente liga o quadriciclo para ser conduzido para frente ou para trás. Eu vou desligar aqui no corta-corrente aqui, esse botãozinho aqui, o corta-corrente, ele elimina a energia do quadriciclo, desligando assim o motor. Esse botãozinho aqui, todo o quadriciclo também automático tem esse botão de corta-corrente e varia aqui, a depender de cada marca de quadriciclo. Na sequência, então tem a troca de câmbio aqui. Como é que você vai pilotar o quadriciclo com a troca de câmbio? Com o quadriciclo sempre parado, você está aqui, o quadriciclo tem várias marchas aqui, então tem o P, o P é parado, tem o R, R é de ré, o N de neutro, o H aqui é a marcha que vai para frente, normal, então é a marcha normalmente utilizada para ir para frente, e por fim, o L, que é a famosa marcha de força. Ele é utilizado em velocidades baixas e sempre utilizado para, por exemplo, subir uma duna muito alta, para carregar um reboque, para passar em uma lama muito pesada e assim por diante. Então, geralmente, a condução é feita no H para frente normal. Então, voltando para cá, nós temos aqui na direita, na parte superior aqui do quadriciclo, no guidão, na direita o acelerador. O acelerador do quadriciclo, ele é diferente dos aceleradores de moto, então geralmente moto a gente acelera girando o punho. No caso do quadriciclo, por uma medida protetiva, uma medida de segurança, o acelerador é especificamente aqui no dedo, então você aciona ele sempre com o dedão. Para vocês verem aqui, o quadriciclo já está com a ignição ligada, eu vou acionar o quadriciclo aqui, né? Cadê? Ligou aqui, a ignição aqui, ó. Vou ativar a ignição e apertar. Beleza? Então, aqui, ó, na direita, escuta a aceleração, ok? Então, para ir para frente no quadriciclo, você tem que acionar gradativamente, não acelere de vez, porque se você acelerar de vez, o quadriciclo vai dar um solavanco para frente e você pode cair do equipamento, tá? Então, gradativo assim, ó, para poder ir acelerando e você sair de boa. Para acionar a marcha, você pisa no freio aqui, ó, eu vou pisar no freio aqui agora e simplesmente acionar a alavanca para o modo H, como vocês estão vendo aqui agora, é o modo de ir para frente no painel, geralmente, marca aqui o H, tá? Todo quadriciclo no painel digital marca a marcha que está. E simplesmente acelera aqui, ó, ele vai para frente um pouco mais, eu vou estar fazendo um vídeo mostrando para vocês como andar na rua. Então, voltou aqui, ó, eu vou agora dar uma ré, eu coloco em neutro, coloco em ré aqui e vou acelerar gradativamente. Voltou aqui, ó, mesma coisa também com a marcha ré. E para parar o quadriciclo, eu vou pisar no freio mais uma vez aqui, ó, pisou no freio e coloca a marcha para esquerda e para baixo na posição P. Essa posição P é de parado. E simplesmente eu desligo o quadriciclo mais uma vez aqui no corta-corrente. Então, acionou aqui, ele desliga o quadriciclo. Essa é a primeira parte aí de utilização do quadriciclo, as funcionalidades aqui da parte do guidão. Agora, nós vamos iniciar, falar um pouco do 4x4 desses quadriciclos automáticos. Geralmente, os 4x4 desses quadriciclos automáticos são eletrônicos. Então, ele é acionado através de um botão, assim como esse que vocês estão vendo aqui agora, né? E esse botão eletronicamente aciona um motor que faz a engrenagem do 4x4 para acionamento da tração dianteira, né? Especificamente, a tração do quadriciclo é sempre traseira. E o 4x4, ele vai simplesmente engrenar o diferencial para utilizar as rodas dianteiras também. Então, para isso, é importantíssimo que você sempre acione o 4x4 com o quadriciclo parado. O 4x4 não pode acionar o 4x4 com o quadriciclo em movimento porque pode queimar o motor de acionamento das engrenagens dianteiras do diferencial. Então, consequentemente, você vai ficar sem o 4x4 funcionando, beleza? Então, especificamente, isso aqui é o que faz você conduzir um quadriciclo de maneira adequada. Lembrando sempre que a postura que você tem que estar, você tem que estar sentado aqui no quadriciclo com a perna muito próxima aqui, ó, do tanque do combustível para que você tenha a segurança quando for fazer curva, né? Lembrando também que ao fazer a curva, você tem sempre que elevar o corpo para o lado que se está fazendo a curva. Então, se você está fazendo a curva para o lado direito, você tem que jogar o corpo para cá, como está aqui o meu, ó. A perna esquerda, ela prende no tanque do quadriciclo e a direita, ela vem toda aqui com o contrapeso. Da mesma forma, aqui para a esquerda. Se eu girar o guidão para a esquerda e fizer a curva brusca em alta velocidade, eu tenho simplesmente que colocar a minha perna direita no tanque do quadriciclo e jogar o meu corpo todo para a esquerda, como vocês estão vendo aqui, ok? Dicas importantes de pilotagem para você que está entrando agora no mundo dos quadriciclos e que conduza o equipamento, né, com segurança. Então, aqui, né, especificamente, esse quadriciclo, ele é composto de um acessório muito bom, né? Então, tem as setas para a esquerda e para a direita, tem alerta, tem buzina. Geralmente, os quadriciclos não têm isso. Então, a linha CFMoto, né, da CForce, elas têm, de fato, um conjunto muito completo de acessórios, o que facilita aí a condução do piloto e também do garupa, né, que está um pouco atrás aqui com também um conforto muito bom. Tudo que eu falei na teoria, né, a gente vai para a prática agora. Eu vou estar saindo aqui desse cenário e eu vou agora para a rua a fim de mostrar para vocês, muito simples e muito fácil, como é pilotar um quadriciclo automático. Bom, já na rua aqui, né, lembrando que é proibido andar em vias públicas, eu estou andando aqui nessa rua, que é uma rua muito calma aqui na minha cidade, interior do Pernambuco, então, eu não costumo andar em vias públicas normalmente, a não ser que seja saindo daqui e indo direção à trilha, tá? Mas, geralmente, eu não utilizo o quadriciclo normalmente em vias públicas, justamente por estar infringindo uma lei. Lembrando que, mais uma vez, ligando o quadriciclo aqui, eu vou ligar o quadriciclo, eu vou ativar a ignição aqui, ó, ativei a ignição e simplesmente vou ligar o quadriciclo, né? Liguei o quadriciclo, o quadriciclo está em marcha P, então, mais uma vez, lembrando, P parado, R de ré, N de neutro, H é pra frente normal e L é marcha de força, então, eu vou colocar para andar normal pra frente em H. Mais uma vez, pé no freio aqui, ó, pé no freio, acionou aqui, ó, a marcha em H, no painel já aponta aqui H, e eu simplesmente, gradativamente, vou acelerar aqui o quadriciclo lentamente, e somente isso é necessário para pilotar um quadriciclo automático. Lembrando que, se você tirar a mão do acelerador aqui, ó, eu vou tirar a mão do acelerador, automaticamente o quadriciclo vai parar, tá? Então, ele para, mais uma vez, eu vou acionar o acelerador lentamente, para frear o quadriciclo, eu posso simplesmente apertar aqui na maçã, né, então, apertou aqui, ó, ele freia, ou, simplesmente, aqui, apertar o pedal do pé, ó, freou também, tá? Então, importante para vocês terem noção, eu vou dar a volta aqui no quarteirão, uma rua tranquila, importante para vocês terem noção, gradativa, e é, vocês verem como é muito bruto, muito forte esse quadriciclo, e vocês precisam prestar atenção para não acelerar de vez o quadriciclo, e assim sofrer um acidente. Então, só para vocês terem noção, não tem ninguém na minha frente, eu vou acelerar de vez. Então, vocês veem aí, que, de fato, é muito bruto, né? Então, aqui, ó, marcha de força, eu vou apertar agora, vou passar a marcha de força, de L, de H para L agora, pé no freio, mais uma vez, eu vou acionar aqui, o H, o L, desculpa, e jogar para a direita. Eu vou dar agora um, um solavanco de uma vez, vocês vão ver que ele vai dar uma pancada, isso chama-se marcha de força. É impressionante como é bruto, o quadriciclo com marcha de força, tá? Então, aqui, ó, a frente chega a levantar, então tem que ter muito cuidado também, para utilizar a marcha de força, exclusivamente, quando for puxar alguma coisa, quando for passar em algum atoleiro, ou até mesmo, quando for subir alguma duna, subir ou descer alguma duna muito íngreme, tá? Então, voltei para cá, para o H, no painel já mudou lá para o H, e eu simplesmente dou sequência aqui, acelerando gradativamente, o quadriciclo, lembrando o quê? Se ela acelerar mais forte, ele vai dar um pulo. Então, é muito importante, que se pilote o quadriciclo, com muita segurança, sempre apoiando as duas mãos, aqui no guidão, tá? É... Não façam movimentos muito, muito bruscos, no guidão, sem fazer o jogo de corpo, porque isso aqui, pode fazer com que você tombe, o quadriciclo, por exemplo, eu vou girar aqui agora, só bem devagar, estou colocando o peso aqui, todo para a esquerda, não é necessário com velocidade baixa, mas em velocidades altas, sim, é importante fazer o jogo de corpo, tanto para a esquerda, quanto para a direita, então para vocês verem aqui, eu estou muito devagar, no quadriciclo, então mais uma vez aqui, eu vou acelerar bruscamente aqui, para vocês verem, que ele é muito forte, e precisa ter muito cuidado, então, aqui, mais uma vez, dando a volta aqui, estou colocando o corpo para cá, não é necessário em velocidades baixas, como eu disse, porém, em velocidades altas, sim, é importante que você compense, a curva com o peso, tá, então, esse aqui, é um vídeo, mostrando para vocês, como, pilotar um quadriciclo, automático, agora, eu vou parar o quadriciclo aqui, eu vou parar o quadriciclo, em qualquer marcha que estiver, eu posso acionar o 4x4, então, não sei se dá para ver aqui, com a sombra no painel, mas tem uma animação aqui, com o 4x4, eu acho que dá para ver aqui, agora, eu vou simplesmente, acionar aqui no botão, vou apertar aqui, quando eu apertei, eu dou uma leve acelerada, só para engrenar, o 4x4, leve mesmo, aqui, só para engrenar agora, e aqui no painel, você já vê, o 4x4 acionado, a partir de agora, as quatro rodas, estão girando, né, simultaneamente, com a tração, então, você acelera, ele dá uma, uma puxada, ainda mais forte, e para retirar o 4x4, mais uma vez, você tem que parar o quadriciclo, velocidade zero, e, acionar o botão novamente, para destravar, a engrenagem, e já saiu aqui do painel, o 4x4, é, acionado, tá, então, simples assim, para pilotar um quadriciclo, automático, prestem atenção, que eu estou acelerando, gradativamente, e é uma aceleração, constante, tá, esse quadriciclo, ele é, ele tem correia CVT, então, ele não passa marcha, ele é automático, diferente, dos quadriciclos Honda, que precisam sim, de mudar de marcha, né, no pé, aqui na parte esquerda, esse quadriciclo, ele tem aqui, o câmbio CVT, que você muda de marcha, lembrando que, também, não pode mudar de marcha, com o quadriciclo, em movimento, tá, não façam isso, de mudar a marcha, com o quadriciclo em movimento, porque vai danificar, a engrenagem da caixa de marcha, beleza, então, fica a dica aí, de como pilotar, um quadriciclo automático, não se preocupe, com a aceleração, não tem que mudar, de marcha, beleza, vamos ver aqui, eu espero, que esse vídeo, de fato, tenha servido, para vocês, aprenderem, um pouco mais, como pilotar, um quadriciclo, automático, tranquilo, já aqui dentro, depois de uma voltinha, que a gente deu, de quadriciclo, para mostrar, para vocês, como de fato, deve ser pilotado, um quadriciclo, então, muito cuidado pessoal, quadriciclo, do jeito, que ele pode proporcionar, para vocês, muita alegria, também, pode ser, muito perigoso, você está pilotando, um quadriciclo, sem as devidas, precauções, sem ter noção, do que está fazendo, então, esse vídeo, ele mostra, para você, um resumo breve, né, do que você, tem que fazer, para pilotar, um quadriciclo, com segurança, então, antes de tudo, utilize sempre, equipamento, de segurança, importante demais, que você utilize, para evitar, qualquer problema, que se tenha, caso, venha acontecer, algum acidente, e tão importante, quanto isso, é pilotar, o quadriciclo, de maneira, muito responsável, muito responsável, na verdade, né, então, sempre conduz, o quadriciclo, for passar marcha, passe com o quadriciclo, parado, for ativar o 4x4, ative com ele, parado, então, use bastante, os freios, aceleração, sempre constante, não acelere de vez, porque você, pode aí, perder o controle, do quadriciclo, e assim, sofrer um acidente, essa, é mais uma dica, aí, da turma do quadriciclo, esse vídeo, foi pedido, por vocês, seguidores, de turma do quadriciclo, então, está aqui, a explanação, de como pilotar, um quadriciclo, automático, eu espero, que vocês tenham gostado, comenta aqui, o que você, não sabia, em relação, a condução, de quadriciclos, automáticos, e, como é, de costume, né, utilize sempre, equipamento de segurança, tranquilo? Você está, na turma do quadriciclo, o maior canal, de quadriciclos, do Brasil, é pau, papai!